Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participou hoje de manhã do lançamento da 12ª edição da Agenda Institucional do Cooperativismo. O documento consolida as propostas que serão defendidas durante este ano pela Organização das Cooperativas Brasileiras, junto aos poderes executivo, legislativo e judiciário. Em seu discurso, o presidente disse que as cooperativas são fundamentais para o desenvolvimento do país e destacou alguns resultados alcançados pelo governo, especialmente na área econômica. Nós estamos caindo a inflação, caindo os juros, nós estamos recuperando o emprego, nós estamos recuperando a economia graças, devo dizer, à atividade do agronegócio, que boa parte do PIB foi sustentado pelo agronegócio, pelo que os senhores fazem, não é verdade? Então, nós temos que ser otimistas, nós temos que dizer, temos dificuldades? Nós temos, outros países têm, mas o Brasil, eu digo assim, o Brasil voltou. E com o apoio dos cooperados e das cooperativas, voltou para ficar e ser, se Deus quiser, uma grande cooperativa. Dez novos ministros tomaram posse no Palácio do Planalto. Entre eles, Eduardo Guardia, na Fazenda, e Moreira Franco, que saiu da Secretaria-Geral da Presidência para o Ministério de Minas e Energia. A repórter Luana Karen acompanhou a cerimônia e destaca os novos ocupantes de ministérios importantes para a área social, como educação, desenvolvimento social e integração nacional. Um a um, o presidente Michel Temer assinou a nomeação dos novos ministros. Na integração nacional, assume Antônio de Pádua de Deus Andrade, que era secretário de Infraestrutura Hídrica e acompanhou de perto o projeto de transposição do Rio São Francisco, destacado pelo presidente Temer. Esse legado, para seguimento, para não interrupção do que foi feito até agora, a ele dará seguimento o Antônio de Pádua de Deus Andrade, diretamente envolvido nas obras da transposição do São Francisco. Está plenamente capacitado a dirigir este que é ministério-chave para a nossa infraestrutura. O presidente lembrou dos avanços na educação, como a reforma do ensino médio e a instituição da Base Nacional Comum Curricular, temas com os quais o novo ministro, Rocieli Soares, se compromete agora. Estando maduro no Conselho Nacional de Educação, possamos aprovar no final deste ano ainda a base do ensino médio. A base do ensino fundamental e da educação infantil já está em implementação, com um grande movimento pelos municípios, pelos estados, nesse momento, e a gente vai continuar apoiando muito forte. Já no Ministério do Desenvolvimento Social, assume Alberto Beltrame. Entre os programas-chave da pasta está o Bolsa Família. O governo do presidente Temer tem dado aumentos reais, aumento real de 12,5% e tem, na história do programa, o maior poder de compra de alimentos está dentro do governo do presidente Michel Temer. O aumento futuro, o aumento do Bolsa Família, do reajuste, deverá manter esse poder de compra e esse é o compromisso do governo. Os esforços para realizar a Olimpíada do Rio de Janeiro em 2016, um dos primeiros desafios do atual governo, também foram lembrados pelo presidente Michel Temer. Segundo ele, foi preciso articular o trabalho das esferas federal, estadual e municipal para que a competição tivesse o sucesso que teve. Agora, no Ministério do Esporte, assume Leandro Cruz Froes da Silva, com a missão de dar continuidade aos projetos da área. O presidente Temer destacou que os novos ministros devem dar continuidade ao que já vem sendo feito nesses quase dois anos de governo. Afirmamos e reafirmamos que o nosso objetivo é construir um novo Brasil, especialmente não interromper aquilo que foi feito até agora. Por isso que, com o auxílio do Congresso Nacional, na convicção de que o Congresso não é um apêndice do Executivo, mas, ao contrário, é um parceiro do Poder Executivo, nós governamos juntos. E isso é que deu resultado. Portanto, vamos completar a obra que começamos. O governo tem rumo, nosso país tem rumo. E a equipe econômica do governo também conta com novos ministros. Quem mostra para a gente é o repórter Paulo La Sálvia. Novas caras na equipe econômica, mas com os mesmos objetivos. Este foi o tom do presidente Michel Temer ao falar sobre as realizações no Ministério da Fazenda. Temer lembrou do empenho no teto de gastos e no crescimento sustentável, além da agenda da produtividade, que permitiu um país mais fácil, ágil e moderno. E ao novo ministro Eduardo Guardia, o presidente recomendou continuidade a este trabalho. O Eduardo Guardia assume na Fazenda o time de um navio que, em convenhamos, nós todos pusemos no rumo certo. Que é o rumo, para dizer, mobilidade, do crescimento e da geração de empregos e renda. O Guardia, todos nós sabemos, tem vastíssima experiência no setor público e no setor privado. Eu estou seguro de que conduzirá o Ministério da Fazenda com a mesma forma inteligente e serena de sempre. Continuidade também foi a palavra-chave para o ministro Moreira Franco. Ele deixou o comando da Secretaria-Geral da Presidência e, entre outras prioridades, vai liderar o processo de privatização da Eletrobras, agora à frente do Ministério de Minas e Energia. Eu não preciso estender-me quanto à clareza de ideias e capacidade de trabalho do Moreira Franco. É um ministro que tem histórico político, conhece o Brasil, conhece de perto as prioridades do nosso governo, conhece os desafios do setor energético. O que é importante a esta altura ressaltar é que nada daquilo que se iniciou vai paralisar. Ao contrário, o Moreira vai continuar no mesmo ritmo, que é o ritmo de progresso e desenvolvimento dessa pasta. A nova equipe econômica tem ainda Esteves Colnago no Ministério do Planejamento, Elton Iomura foi efetivado no Ministério do Trabalho, e Marcos Jorge na pasta da indústria, comércio exterior e serviços. O ministro Marcos Jorge definiu que vai dar continuidade à agenda de desburocratização nas exportações e importações e aposta na efetivação do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, que já vem sendo discutido há quase 20 anos e pode ampliar a participação do Brasil no mercado internacional. O empenho é grande, tem o empenho inclusive pessoal do presidente Temer, o nosso empenho no MDIC, o empenho de todos os ministérios, inclusive do ministro Aluísio Nunes, e nós estamos com a mesma disposição em todo o bloco do Mercosul, todos os ministros do Paraguai, da Argentina, do Uruguai, além de nós aqui no Brasil, estão muito empenhados para que nós tenhamos a condição de fechar, lógico, um acordo equilibrado, um acordo que promova o desenvolvimento de ambos os blocos e dos países que o compõem. Já o novo ministro do Turismo, Vinícius Lumerts, fez uma relação do seu setor com a geração de riquezas e empregos. Ele defendeu que o Brasil pode ampliar os ganhos com turismo e aumentar a participação da área na economia nacional. Nós precisamos vender e estruturar, estruturar e vender. Qual que vem primeiro? Os dois. Se eu puder promover um município, uma região e começar a vender, ótimo, os empresários com dinheiro em caixa. Mas se nós pudermos também levar empréstimos para obras públicas e empréstimos para os empreendedores privados, tudo ao mesmo tempo, nós então avançaremos. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR e na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal da NBR, a TV do Governo Federal, a TV do Governo Federal, a TV do Governo Federal.